Vá Não vou ligar, não tente entender E o tempo dirá, assim não é sonhar Eu pago pra ver, qual o meu lugar Que a vida é um dia, um dia sem culpa Um dia que passa, aonde a gente está Ah, se eu tenho tanto a perder Eu perdo bem, tudo que eu sou ou te lê Sabe quem quer, sabe quem tem O que se quer Diz que é loucura Diz que é besteira Mas eu não vou ligar, não tente entender E o tempo dirá, assim não é sonhar Eu pago pra ver, qual o meu lugar Que a vida é um dia, um dia sem culpa Um dia que passa, aonde a gente está Ah, se eu tenho tanto a perder Eu perdo bem, tudo que eu sou ou te lê Sabe quem quer Sabe quem tem o O que se quer Eu perdo bem, tudo que eu sou ou te lê Eu perdo bem, tudo que eu sou ou te lê E eu perdo bem, tudo que eu sou ou te lê Então, eu vou te lê E eu que pegue E eu perdo bem, tudo que eu sou ou te lê